No caso envolvendo aquele médico, Fernando Paredes Cunha Lima, que é acusado de abuso sexual. Eu tenho a nossa querida Joana, que tem os detalhes de como vai ocorrer essa audiência de instrução. Ô Joana, traga pra gente os detalhes, como é que vai ser, qual é a repercussão desse fato. É isso mesmo, viu Nilvan? Foi marcada para hoje, para amanhã desta terça-feira, a primeira audiência de instrução do médico pediatra, Fernando Cunha Lima, que é acusado de estuprar crianças dentro do próprio consultório. Esse caso que ficou conhecido ganhou repercussão. A audiência acontece na 4ª Vara Criminal, aqui no Fórum Criminal, em João Pessoa, e a sessão pode acontecer de forma presencial ou semipresencial. O que chama a atenção nesse caso é que a defesa indicou 38 testemunhas para serem ouvidas, mas o juiz limitou esse número a 8, e aí se for necessário, se ele achar que é preciso, as demais serão solicitadas. Uma vítima também vai ser ouvida, isso vai acontecer por uma equipe especializada. Todos os detalhes dessa audiência é logo mais no Cidade em Ação. Volto com você. Obrigado, Joana. Para a última informação de hoje, é rapidinho. A operação da Polícia Civil em Campina Grande...